Na live de segunda eu disse que o grupo da situação tava com o pé dentro do Karnak, não foi? Foi. Mas será que agora bota os dois? De repente, né? Estampa a foto aí na tela. Pronto. Ah, disseram que era pra mim caçar o que fazer e que a foto não tava dando ciúme. Outro recado aqui. Isso aí foi ontem, Felipe? Disseram, olha, você caça o que fazer, essas fotos não dá ciúme. Lá do Dr. Rafael com o Ronaldo e o Dr. Vinícius e o Gene e o Arthur. Isso aí foi ontem? Foi ontem, aniversário do Dr. Arthur. Foi ontem? E aí, ó, mãozinha junta de novo, ó. Dr. Francisco, Pantico, Gene Broca, Arthur Paeslandin, Dr. Rafael. Só faltou o ex-vice-prefeito Ronaldo Barbosa pra botar também a mão. Aí, Pantico Pan, marcando presença. Essas fotos aí já estão circulando pelas redes sociais. Como o prefeito Rafael falou, né, aqui faz parte dessa diplomacia política, desse diálogo político dele, que ele falou que o que tiver... Mas pra vocês, uma foto dessa aí, ela simboliza o quê? Ela significa uma posição. É verdade. Eu acho que um político aí não vai sobrepor mão, colocar... É uma espécie de firmamento, digamos assim, entre aspas, né? Se não tiverem junto... Simbologia, eu acho que não. Eu vejo uma relação harmoniosa, amistosa aí do prefeito com o Dr. Francisco, o Dr. Vinícius. E muito principalmente a se dar o crédito também, né, o Dr. Arthur Paeslandin, né? Inclusive, parece que tem laços de família, o Dr. Rafael, a esposa do Dr. Rafael, com um deles... Não, é com eles aí. E aí, eu acho que existe uma boa relação que pode trazer realmente, politicamente... Quer dizer que você foi marretado por conta de uma foto? De sério. Da onde que causa ciúme, vaca, só o que fazer? Desse jeito. Aí eu li aqui, porque me encaminhou, né? Porque você pensar que vão falar de mim e alguém... Gordinho, tu fica esperto, tu fica esperto para não comer cadeia. É, o Cício vai mandar deixar o quentinho para mim. Mas... Vamos repercutir o casal. Cício, vai... É, Cício, a imitação é que não dá certo não, né? Dá não.